Esta mulher se enterrou em um vulcão por 20 anos para clarear sua pele e agora foi encontrada. Seu corpo inteiro estava coberto de cinzas e ela havia perdido a memória. Tudo que ela sabe é que é uma mulher e seu nome é Ellie. A mulher fica murmurando o nome do seu namorado. Lisa ficou chocada ao ouvir isso, pois o namorado dela era o seu próprio pai. Eles então levaram a mulher para o hospital, mas enquanto a enfermeira a ajudava a limpar a cinza vulcânica, Ellie de repente diz que precisa trabalhar. Lisa correu para perguntar qual o lugar e ela disse, Wickertall. A testa de Lisa franziu enquanto ouvia. Então ela encontrou seu pai, mas ele parecia confuso, achando que era uma piada, mas quando ele viu a mulher, mostrou medo em seus olhos. Não importa o quanto Ellie o chamasse, ele não respondeu. Então virou-se apavorado e foi embora. Obviamente os dois se conheciam e ele estava escondendo algo muito sério. Lisa voltou para casa para exigir a verdade de seu pai, mas ele estava enterrando um pássaro de penas brancas, ignorando as perguntas da sua filha.